Fala galera, meu nome é Matheus Cachiglione e nesse vídeo eu vou estar continuando a série que eu tô fazendo sobre Redux. Então, alguns vídeos atrás eu comecei a fazer uma série sobre Redux, onde a gente já tem dois vídeos, esse é o terceiro da série. E vai ter mais alguns aí por vir. Então, no momento a gente tem essa aplicação, que é um simples to do list. Então, sudar Redux, sudar React, tomar café. Enfim, a gente tem um to do, onde a gente pode adicionar tarefas para ele, como a gente também pode fazer a remoção. Então, tô removendo, só recarregar a página, tudo continua da mesma maneira. Então, aqui do lado esquerdo, direito, tem como sempre o VS Code. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem esse componente app, ele é responsável por renderizar o nosso to do list. E o to do list é o cara que está fazendo toda a comunicação e interação com o Redux no momento. Antes de começar o terceiro vídeo, vou dar uma organizada melhor nesse projeto. Então, resolvi fazer no vídeo, para que depois não tenha diferenças de um vídeo para o outro. Eita, copiei o clube errado. Container, jogo pra cá. Vai dar erro mesmo, não tem problema. Isso aqui eu vou chamar de Store. E aqui no index, eu vou importar o app de containers. E aqui no app, eu vou importar o Store de . . . barra Store. E aqui também, . . . barra componentes. Então, o que mais está dando aqui? Tá, agora no nosso componente to do. Aqui em cima também tem que ser . . . barra Store. Beleza, ele já conseguiu renderizar, ficou um pouco melhor. A gente criou uma pasta containers e uma pasta componentes. Mas agora eu vou separar todas as funções que estão aqui dentro, tá? Então, eu vou criar uma pasta reducers e actions. Aí dentro de actions, eu vou criar aqui um to do.js. Onde eu vou pegar essas ações. Vou jogar pra cá e vou chamar aqui de to do actions. e faz o esporte de . . . beleza. Criar uma pasta também de constantes. Que eu vou pôr aqui o nome de actions. To do actions é igual . . . Deixa eu ver quais são as ações que a gente tem. A gente tem um to do add. E a gente tem um to do remove. Isso. To do remove. E aqui eu vou exportar o to do actions. Beleza. Agora vamos importar as constantes. Constantes. Barra actions. Deixa eu ver. Pra não ficar igual o nome, eu vou colocar aqui como actions. Tudo maiúsculo. E aqui vai vir um action tudo maiúsculo. A gente pode colocar actions.to do add. E actions.to do remove. Beleza. Então, a gente já separou a parte de ações. Então, isso aqui vai sair daqui. Agora, vamos criar toda a parte de reducers também. Então, aqui vamos criar o to do.js e o index.js. Aí, aqui no store. Vamos copiar esse to do reducer. E jogar pra cá. To do reducers. Vamos copiar também o initial. Ops. O initial state. E vamos fazer o export aqui de to do reducers. Aí, aqui a gente tá usando o string. Vamos também usar a nossa constante que a gente acabou de criar. Ponto, ponto, constantes. Barra actions. Actions. Beleza. Então, aqui vai ser actions.to. Ops. Add. E remove. Beleza. Tá lá. Agora, aqui no index, a gente vai importar. De to do. Ou. To do reducers. Então, esse cara aqui também não precisa. E aqui a gente precisa importar os nossos reducers. De ponto barra reducers. De ponto barra reducers. Beleza. Então, calma que eu já vou explicar porque que a gente fez todos. Porque que eu fiz toda essa separação. Por enquanto, só fazer o código funcionar. Aqui em componentes, a gente vai ter que mudar algumas coisas também. Que até então, a gente tava pegando de store. Agora, agora ele vai pegar de actions, traço, to do, to do actions. Aí, aqui pra baixo, to do actions.add e to do actions.remove. E aqui vai ser to do reducers. Bom, parece que tudo deu certo. Vou fazer o teste. Teste. Uma, duas, tá lá. Então, parece que tudo tá funcionando. Por que que eu comecei a fazer essa separação? Tem N maneiras de a gente começar a estruturar um projeto quando a gente faz uso do redux. Essa maneira que eu fiz é uma das. Geralmente é mais convencional. A galera cria uma pasta reducers. Coloca todos os reducers lá. Cria uma pasta de actions. Coloca todas as actions. Pasta componente. Pasta constantes. Então, normalmente é assim que a galera faz. Não tem certo ou errado. Vai do gosto de cada um. Claro que toda arquitetura tem a sua vantagem e sua desvantagem. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso no momento. Bom, por que que eu fiz toda essa separação então? Porque a store, ela tem que ser responsável por apenas criar uma store. E aqui ela tinha muita coisa dentro da store. Então, ela tinha actions, tinha inicial state, tinha reducers, tinha muita coisa. Mas, ela deve criar uma store. E é isso que ela tá fazendo agora. Então, se eu olhar o arquivo store.js, eu sei que é o arquivo que refere-se só a store. Então, com isso, ficou muito menor o arquivo. Muito mais fácil pra gente ler esse arquivo. Então, a gente só chama a função createStore. Chama todos os reducers do projeto. Cria uma nova store baseada nos reducers e exporta ela. Aí, dentro de reducers, a gente criou um to-do reducer. Que é pra separar todos os nossos reducers. Então, se eu tiver, tipo, um client reducer, vai ter um client.js, um produto.js, ou qualquer outra funcionalidade .js, que vai ser nossos reducers separados. Aí, vai ter um arquivo que vai ser responsável por juntar todos os reducers em um cara só. Que, no momento, é o cara que eu chamei de index. Então, ele vai importar todos os reducers. Vai chamar a função combine reducers pra retornar um reducer só. pra com que esse reducer a gente consiga exportar, importar na nossa store. Pra que a gente consiga criar a store. Beleza. Então, o reducer está feito. Containers, eu só criei pra separar um pouco mais mesmo o app dos componentes, da estrutura. Constantes. Eu criei a constante com as ações do nosso redux. Porque um dia, se um dia eu mudar de add pra, sei lá, adicionar... Aqui não, né? De add pra adicionar. Eu não tenho que em todo arquivo mudar isso aqui. A gente pode simplesmente trocar o valor aqui da string, que o projeto inteiro já vai atualizar porque ele está pegando essa chave. Então, fica mais organizado. Componentes que a gente já tinha. E as actions. Eu criei uma pasta action, onde vai ter todas as ações do to-do. É o mesmo pro reducer. Pra cada ações que eu tiver aqui, que a gente tiver aqui, a gente vai criar um js novo. Então, client.js, produto.js, nota.js e qualquer outra coisa.js. Então, dessa maneira, o projeto começa a ficar um pouco mais organizado. Beleza? Então, estamos lá. Funcionando normalmente. Então, teste. Uma, duas. A gente está conseguindo adicionar tarefas na nossa tabela. E essas tarefas podem ser deletadas. Maravilha. Mas agora, que está a questão. E se a gente quiser começar com uma lista de tarefas populadas do banco de dados? Então, a gente vai ter que basicamente fazer o seguinte. Olha, carrega o componente pra gente de tarefa. Quando ele carregar, vai lá na nossa API. Pega a lista de tarefas. Retorna pro projeto. Seta na store. E uma vez que está setada na store, vai refletir na tela. Como que a gente pode fazer, então, todo esse fluxo de chamar a API, de fazer uma requisição, de fazer uma chamada síncrona. Como que a gente pode trazer tudo isso para o Redux? De novo, tem N maneiras de fazer isso. Então, a gente pode fazer com o Redux puro, sim. Mas, normalmente, isso é feito através de midwars. Então, dois midwars que é muito famoso no Redux. É o Redux Tank, que é o cara que eu vou mostrar nesse primeiro vídeo. E depois tem o Redux Saga, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, eles são dois caras que facilitam o processo de trabalhar com assincronismo. Ou seja, a gente consegue fazer uma chamada síncrona de uma maneira muito mais simples. E quando essa chamada terminar, ele seta as coisas na nossa store. Então, como que a gente pode começar a configurar o Redux Tank? O primeiro passo, eu vou vir aqui na raiz do projeto. Vou parar o projeto, vou fazer a instalação, obviamente, do Redux Tank. Então, yarn add Redux Tank. Você espera o processo terminar. Beleza, então a instalação terminou. Vou subir novamente ao projeto. E agora, como que a gente pode começar toda essa configuração de Tank? O primeiro passo, de novo, eu vou vir aqui, vou criar uma pastinha nova, que eu vou chamar de Tanks. E aqui dentro eu vou criar, como sempre, um ToDo. Já está essa. Legal. Aí, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Const Tanks ToDo é igual a um objeto. Esse objeto vai receber as funções que a gente quer executar. Então, no caso, eu quero criar uma função que se chama GetAll. que vai ser uma função, um Iron Function. E o que esse GetAll vai fazer? Calma que a gente já vai chegar lá. Então, basicamente, aqui eu vou criar uma outra pasta, que eu vou chamar de APIs. E eu vou criar aqui também um ToDo JS, como sempre. Então, const ToDo APIs igual a um objeto, que vai ter alguma função. Então, aqui nesse objeto, eu vou criar também um GetAll, que vai ser também uma Iron Function, que vai retornar um Fetch de uma API que eu tenho mocado aqui. Então, eu tenho um Mo que eu criei. Vai fazer o Fetch desse cara. E quando ele retornar, faz um Den, Rasp e faz um Rasp.json. Beleza? E aqui, vamos exportar o ToDo APIs. Maravilha. Vamos voltar para cá. E agora, vamos importar aquela API, porque é o Tank que vai ser responsável por executar a chamada síncrona, pegar o retorno e jogar, de fato, disparar a ação para a Store. Então, vamos lá. APIs, ToDo. Vamos exportar aqui o ToDo. Ué. Vamos exportar o ToDo APIs. Isso. Então, vamos colocar aqui, seguir o padrão. Já não sei como eu estou fazendo aqui. ToDo Actions. Então, vamos pôr aqui, ToDo Tanks. Seguir o mesmo padrão de todos. Vamos fazer o Export de ToDoTanks. Legal. Então, o que a gente precisa fazer agora? Aqui, ao invés de abrir o corpo, ele vai retornar. O GetAll é uma função que vai retornar uma outra função. Então, ele vai receber o dispatch. E agora, eu quero fazer o seguinte. ToDo APIs. . GetAll. Then. Vai pegar aqui as tarefas. E é aqui que a gente vai fazer uma chamada para uma constante. Não, não. Uma ação nova. Então, eu vou vir aqui em Constants. Vou criar um ToDo Underline. GetAll. Joga ele para cima. Está lá. As Actions. Vamos criar aqui um GetAll. Eita. GetAll. Que vai receber tasks. Vai passar com payload tasks. E o Action Type vai ser GetAll. Beleza. Fechou aqui também as constantes. Agora, aqui nos reducers. Vamos aqui no ToDo. E aqui, vamos mapear mais um cara. Que vai ser o GetAll. Que, simplesmente, ele vai retornar ao estado. Vai falar que as tarefas aqui vai ser igual ao payload. Porque esse payload vai chegar a uma vez de tarefas. Calma. Se eu estiver fazendo um pouco rápido, fique tranquilo. Que assim que eu terminar aqui, assim que der certo, eu vou voltar e vou explicar passo a passo. Então, beleza. Aí, aqui dentro a gente vai fazer o discharge de... Agora eu tenho importar aqui as Actions. . . .barra Actions. Não vai autocompletar. To do Actions. Não, é to do. Só, né? . . E aqui que é o reprogram hvor Nier. . . to do actions. Então a gente vai fazer o dispad toDoActions.getAll, passando as tarefas, beleza, então vamos salvar, agora vamos voltar lá no nosso componente, toDo, bom, e agora aqui a gente vai fazer o getAll, beleza, só que agora aqui eu vou começar a mudar um pouco, isso daqui, o add, eu vou trocar aqui para uma função que vai receber task e vai fazer o dispatch de toDoActions.add, passando a task, e aqui no remove eu vou fazer basicamente a mesma coisa, task dispatch toDoActions.remove, passando a task, e aqui eu vou criar uma função que vai ser, não vai ter parâmetro nenhum, e aqui ele vai disparar uma outra função, aqui a gente não pode disparar essa função em algo do toDoActions, a gente tem que mandar lá pro tank, o tank faz a chamada pra API, quando ele faz o retorno dessa chamada, aí ele dispara para a action de verdade pro reducer, então eu vou importar aqui em cima, esse cara aqui pode morrer, eu vou importar aqui dentro de tanks, eu vou importar o toDoTanks, palavrinha chata de falar, e aqui eu vou fazer o toDoTanks.getAll, então vamos salvar, aparentemente tá funcionando, então teste, uma, duas, parece que tá funcionando, beleza, agora aqui quando o componente terminar de carregar, eu quero fazer com que ele bata lá na API, então vamos fazer um component needmount, e aqui eu vou fazer assim ó, const igual a dis.props, que é o getAll, e aqui chama o getAll, vamos salvar, deu erro aqui, o que que aconteceu? Ah, beleza, é, por que que deu esse erro? Porque em momento em algum momento a gente configurou o tank, eu simplesmente vim aqui, criei o arquivo do tank, criei a chamada pra API, criei as coisas, vim aqui, importei o tank e chamei, mas o Redux, ele não conhece esse meter, então ele não sabe que durante a chamada, o dispatch de uma função, então ele tem uma função, vai dar um dispatch, e vai cair lá no Reducer, durante esse tempo, esse meio, ele não sabe que ele tem um meter aqui, então ele não sabe que o tank tá aqui, aí a gente tem que falar pro Redux, olha, você vai ter um meter agora, como que a gente pode fazer isso? A gente voltar aqui na Store, a gente vai importar uma função aqui, que é o apply meter, e aqui como segundo parâmetro a gente vai chamar ela, então apply meter, e aqui é uma função, que aqui com o parâmetro a gente tem que passar o meter, tem outras coisas que a gente pode passar, mas nesse momento, pra que você entenda de uma maneira mais simples, a gente tem que passar o meter do tank aqui com o parâmetro, então eu vou importar aqui o tank from ReduxTank, e aqui com o parâmetro, eu vou passar o tank, e eu vou salvar, agora provavelmente ele já funcionou, nem deu tempo de falar, então agora a gente já conseguiu fazer funcionar, então deixa eu fechar aqui, é, já temos o tank configurado, entanto que ele já carregou a área da API, então ele bateu na API, carregou tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ele já fez a chamada pra API, mas se a gente adicionar mais tarefas, duas, três, quatro, ele vai embora, e vai adicionando, então ele faz o merge do que a gente buscou, retornou, junta, e as tarefas novas que a gente for colocando, ele vai também adicionando no array, então, essa é o DF5 novamente, veja que ele buscou task 1, 2 e 3, então parece que a gente conseguiu fazer funcionar o tank, ele é bem simples, não tem muito segredo, é claro que envolve uma aplicação maior, uma aplicação real, envolve mais configurações, envolve coisas mais, um pouco mais complexas, mas pra esse momento, pra uma configuração inicial e básica do tank, a gente precisa se preocupar só dessa maneira, como a gente viu no vídeo, então vamos recapitular tudo que a gente fez, vamos voltar pra cá, vamos fechar tudo e vamos começar do, eita nós, e vamos começar do zero, então a separação não vou explicar, acho que já ficou claro, se você tiver alguma dúvida pode comentar no vídeo, não tem problema, então o primeiro passo, a gente criou uma pasta tanks, e dentro dela a gente criou todos, segundo passo, criamos uma pasta apis, onde vai ter toda a chamada para api, e criamos também um arquivo todo, e também fomos no componente, todo list, importamos o to do, o tanks do to do, calma, que eu só estou abrindo os arquivos, eu já vou explicar, vou passar um por um, então tem aqui, tem api, componentes, tem tanks, e por fim tem a store, vamos fechar aqui pra ficar um pouco mais simples, beleza, o que acontece aqui então, basicamente a gente criou dentro do nosso tank, então a gente pode ter n tanks, n funções para o nosso projeto, a primeira função que a gente criou foi um get all, um tank, ele é uma função que vai retornar uma função, e esse retorno da função, a gente vai ter acesso ao dispatch do redux, não só a ele, como a gente também pode ter acesso a store, coisa que eu posso explicar no próximo vídeo, então a gente fez o seguinte, a gente criou, importou a nossa api, chamamos a função get all, que simplesmente vai fazer um fetch, então a gente tem a função get all, que vai fazer um fetch para uma api mocada, que a gente, que eu criei, e é uma, isso aqui é uma promise, então o fetch ele vai retornar uma promise, aí a gente faz o then, então se der certo, ele vai cair que no den vai pegar a resposta, aí o que a gente faz com essa resposta? a gente transforma ela num json, que esse json, essa função aqui .json, também vai retornar uma promise, então a nossa função get all retorna uma promise, que é o resultado da função .json, beleza? Então sabendo que o get all é uma promise, a gente pode fazer um .dended, aí aqui com o parâmetro vai chegar o retorno, a resposta daquela função .json, que basicamente vai ser o body da nossa resposta, então aqui vai ser um array de string de tarefas, aí com esse array de tarefas, a gente faz um dispatch, que é esse dispatch que a gente está recebendo aqui, então a gente faz o dispatch, .json, de qual ação, a gente importou o nosso to do actions, pegamos o get all, e passamos com o parâmetro para o get all, todas as tarefas, .json, a ação get all, ela vai receber todas as tarefas, vai jogá-las com o payload, e o type da função da action get all vai ser actions.to do get all, beleza? E uma vez que isso foi feito, a gente vai vir aqui no nosso reducers, e a gente tem aqui também o get all, então a gente vai pegar todo o estado, todo o store, tudo que a gente já tem até o momento, .json, e na onde a gente tem tasks, a gente vai passar o payload, e aqui esse payload é aquele array de tarefas que o tanque passou aqui como parâmetro para a action get all. .json, então beleza, aí esse é o fluxo, depois a gente foi lá no nosso componente, importamos os nossos tanks, e aqui no final onde tinha o mapStateProps, a gente fez algumas mudanças. .json, a gente arrancou aquele action by de creators, esqueci como chama a função, e a gente fez um padrão que normalmente vocês vão ver por aí. .json, então o mapStateProps é uma função que vai receber o dispatch com parâmetro, e vai retornar um objeto .json, beleza? Então um objeto .json, .json, e ele vai ter três propriedades, o add, get all, remove, as três são funções. .json, o add é uma função que vai receber uma task com parâmetro, aí ele vai fazer o dispatch de to do actions e vai pegar a ação add passando a tarefa. .json, então beleza, remove, mesma coisa, ele vai fazer o dispatch da ação remove passando qual tarefa a gente quer remover da nossa store. .json, porém esse cara aqui foi diferente, o get all, a gente não pegou de to do actions, a gente pegou de nosso to do tanks. .json, por que que a gente fez isso? Porque quando a gente faz chamada assíncrona no Redux com ReduxTank, a gente não chama de netas funções, .json, a gente não vai dentro da nossa função, dentro do nosso reducer, a gente não faz um await, um async await, uma promise, .json, então a gente não faz isso lá. A gente vai ter o tank ou o saga, que é assunto do próximo vídeo, para fazer isso. .json, então a gente foi lá e falou para o ReduxTank, olha o ReduxTank, dispara para mim a função get all. .json, aí ele vai lá, chama a função get all, bum, bate aqui e aqui ele faz tudo o fluxo que a gente está acostumado. .beleza? Então para esse vídeo eu acho que é isso, é algo assim bem simples, bem introdutório, é algo um pouco mais chatinho de entender no começo, , a gente tem que pensar, cara, não vou disparar uma ação direto agora, vou disparar uma ação para o tank e o tank vai retornar uma outra função que vai disparar uma ação de fato que vai para o reducer. É um pouquinho chatinho, mas com o tempo, com a prática, isso fica um pouco mais claro. Então se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário e compartilhe com a galera. Até mais!